Salve família, bem-vindos! Ó pessoal, hoje buildzinha de healer é suporte pra você, pra sua equipe, raid e lendária, pessoal, tá bom? Fique aí no vídeo, fique no canal que eu vou trazer uma dica pra vocês aqui, depois a gameplay e depois a build, tá pessoal? Vocês vão adorar, tenho certeza. Segue aí então, pessoal, bem-vindos! Se você não tem tempo suficiente, está nervoso ou não tem bons jogadores na sua equipe, mas ainda quer ter todas as armas e armaduras legais, sugiro esse site, Diven.net. Eagle Bear, The Heavens, Armors e Armas God Hall, Raid, Iron Horse e Dark Hours, Ganhar Level e assim por diante. Você pode escolher o que você precisa. O serviço funciona com compartilhamento de conta, então eles fazem de tudo por você, sem cheats ou abuso de bug. Eu mesmo já testei este serviço, então posso recomendar a vocês. Esses caras são insanos, eles são confiáveis. Esse site está funcionando há muitos anos, tem muitas análises de clientes e método de pagamento. Você mesmo pode verificar o código aqui, que você vai ganhar 15% de desconto nas suas compras. Só você colocar aqui a plataforma, colocar o código Joker Farina, que você vai estar ganhando 15% de desconto em todos os serviços. E além também de ter um belíssimo suporte para vocês aí. Música 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 Salve família, bem vindos, Joker na área para mais um novo vídeo aqui. Build de suporte, build de suporte healer atualizado aqui no canal, para você fazer a sua raid e a sua lendária, para você carregar seu time nas costas, literalmente família. Então pessoal, antes de falar para vocês aqui sobre essa build, gostaria de dar um recado aqui para vocês. É sobre o botãozinho seja membro aí embaixo do vídeo pessoal. Se você gostaria de fortalecer o canal diretamente para você se tornar membro, é R$7,99 por mês, tá família? Então você, além de ser membro e estar ajudando o canal, você vai ganhar um distintivo ao lado do seu nick, aqui nas transmissões ao vivos, né? E também um ranking de colaborador no servidor de Discord que nós temos, tá família? Ele está aí no link na descrição também do vídeo. Então se você quer ser membro, quer ajudar diretamente o canal, vire membro, ajude o canal, ajude o meu trabalho, valorize aí pessoal, que eu fico muito feliz mesmo em trazer sempre vídeos para fortalecer a nossa grande família aí que vem crescendo a cada dia, tá? Então pessoal, muito obrigado, vamos aqui à buildzinha, tá? E pessoal, não se esqueça de se inscrever, deixar aquele like e ativar o sininho, tá? Vamos lá então família, muito obrigado. Pessoal, arma característica técnica, não esqueça de colocar aqui em dano de rifle de assalto, pistoleiro, aqui também importante em 10% de habilidade de cura e também ela vai te dar aí um tier de habilidade no modo passivo que é muito bom aqui para essa build, tá? Então vamos lá pessoal, estou utilizando aqui animal mecânico, esse rifle de assalto, veja que está com o futuro perfeito que quando você elimina com a arma, arma concede mais um tier de habilidade por 19 segundos que acumula até 3 vezes, mas no caso aqui pessoal, estou com tier 6 nessa build, então o que ele vai fazer então? Ele vai me dar uma sobrecarga quando elimino, né? Então aqui diz, eliminações com arma no tier 6 de habilidade, concede uma sobrecarga por 15 segundos, e a reativação da sobrecarga é 90 segundos. Então pessoal, veja aqui os meus modificadores, aqui ó, na minha animal mecânico, está com precisão, precisão, mais 20 de munição e mais precisão, tá bom? Então, essa sobrecarga aqui pessoal, vou falar aqui sobre o fortificador, essa sobrecarga aqui ajuda na qualidade do seu fortificador, lançador químico, que ele vai reparar a proteção dos seus aliados, né? Então veja aqui que está com 9 de munição, reparo de aliado 1.2 milhão, conserto prolongado 254 mil, está com tier 6 que dá esta bonificação, os modificadores aqui estão com cura e mais munição. Pessoal, quando eu mato um inimigo com um animal mecânico, vai dar essa sobrecarga, veja que essa aqui é a sobrecarga, um ranking a mais de tier 6, então vai te dar mais raio, mais duração e mais cura. Veja que cura é 120% em tier 6, com sobrecarga 140, a duração mais 100%, não tem nem duração aqui no tier 6, e o raio de 60% para 150%, então é legal vocês sempre atirarem com essa build, mesmo você sendo healer. E a restauradora está com 32 cargas, vida da colmeia 4 milhões, a cura 378 mil e a cura em PVP 230 mil. Está com tier 6, e a sobrecarga está embaixo, 140% a mais de cura, sendo que é 120 no tier 6. O alcance é 60% em tier 6, vai aumentar para 200%. 80% da velocidade do drone é o quanto chega o drone até o aliado, até o agente, vai muito mais rápido, que de 60% vai para 80%, vida 420% e aceleração de habilidade em 150% de aceleração de habilidade, que em tier 6 nem tem, né? Então aqui os modificadores estão com alcance em 10%, cura 4,5% e aqui, ó, duração. Vamos falar então aqui, pessoal, da FAO. A FAOzinha aqui está com 91 mil de dano, Animal Mecânico está com 81 mil, dano alvo exposto no terceiro atributo, tá, pessoal? É importante esse dano alvo exposto no terceiro atributo. E a FAOzinha aqui, 91 mil de dano, ó, dano alvo exposto aqui no terceiro atributo também, com o talento Reforma, que tiros na cabeça concedem mais 30% de conserto de habilidade. Esses 30% de conserto de habilidade, pessoal, vai aumentar em 30% a cura das suas habilidades, tá? Nos agentes, tá? Não é nas suas habilidades, não vai curar suas habilidades, pessoal. Vai curar os agentes, vai curar, vai restaurar a proteção dos seus aliados. Então é importante aí essa reforma. Os modificadores estão com precisão, precisão, alcance ideal, mas vocês podem utilizar aqui também precisão, fica a critério de vocês, tá? Vocês podem também utilizar precisão ou alcance ideal. E mais 20 de munição. E por último aqui, das armas, uma D50 com sincronizado, mas eu não utilizo a D50, tá? Vocês podem colocar aqui uma D50 ou uma... Uma TDI card com Reforma, tá bom? Eu tenho aqui uma TDI card, só mudar o talento pra Reforma. Mas eu não aconselho a usar pistola, mas sim esses dois rifles de assalto com esses dois talentos, tá? E também utilizo aqui Granada Pen. A Granada Pen é importante pra você dar Pen nos robôs, nos cachorros, nas torretas dos inimigos, também na colmeia, né? Na caixa de reparo dos inimigos, que é muito bom a Granada Pen. Pessoal, vamos aqui então aos equipamentos. Estou utilizando quatro peças do set Iniciativa Futura. É importante que duas peças vai me dar aí mais 30% de habilidade de conserto, mais três peças aí vai te dar aceleração de habilidade e duração de habilidade. Quatro peças te dá aqui o controle terrestre, que aumenta o dano total de armas e habilidades seu e de seus aliados em 15%, quando estiverem com proteção total. E ao consertar um aliado, você e todos os aliados no raio de 5 metros de você também serão consertados em 60% desse valor. Então, vai aumentar o dano da arma dos seus aliados e também as habilidades. E ainda vai reparar em 60% ainda do valor. Pessoal, é impressionante esse set Iniciativa Futura, tá? Estou usando aqui, ó, tier de habilidade, habilidade de conserto e aceleração. E aqui o meu colete da Alps vai te dar aqui, ó, 20% de habilidade de conserto. Está com tier de habilidade, habilidade de conserto, aceleração de habilidade e o modificador também, aceleração de habilidade. Com talento, determinação empática. Que consertar um aliado aumenta os danos de armas e de habilidade totais dele em 3 a 15% durante 20 segundos e 1 a 7% de si mesmo, tá bom? A eficácia aumenta pelo seu tier de habilidade. Estou com tier de habilidade em 6, então pode ter certeza que está maximizado aqui este talento. Bom, o coldrezinho aqui da Iniciativa Futura também está com tier de habilidade e habilidade de conserto. A habilidade de conserto conserta a proteção dos seus aliados, né? A proteção aqui, que nesse caso, está com 913 mil. Pessoal, estou com a joelheira também na Iniciativa Futura. Coloquei aqui proteção balística. Por que coloquei proteção balística? Porque a minha arma aqui, ó, o meu lançador técnico, te dá um tier de habilidade passivo. Então, eu posso utilizar aqui uma proteção balística, tá vendo? Mesmo assim, eu fico com tier 6 de habilidade. Então, está com proteção balística e habilidade de conserto. A luva, pessoal, muito importante que essa luva aqui esteja nessa build, porque ela vai recuperar todas as cargas da sua colmeia restauradora. É muito importante isso para suas raids e para suas lendárias, né? Que vai não só a sua colmeia, né, pessoal, mas como todas as habilidades de todos os aliados. Vai resetar o cooldown, caso esteja em cooldown as habilidades dos seus aliados. Essa luva aqui receta todas as habilidades, volta a funcionar novamente, né? Se está em cooldown a habilidade dos seus aliados, se você quebrar essa colmeia, restaura as habilidades dos seus aliados, né? Então, é importante vocês estarem utilizando essa luva, o EPN, que está com tier de habilidade, aceleração de habilidade, habilidade de conserto, que o talento aqui diz, ó, overclock de transferência. Além também de te dar aí, para você e para todos os aliados, uma sobrecarga em todas as habilidades do grupo. Então, aqui, ó, concede 15% de aceleração de habilidade, colmeia, por tier de habilidade. E detonar uma colmeia, completa suas reativações de habilidades e concede também sobrecarga por 15 segundos. Se estiver no tier C de habilidade 6, esse efeito também se aplica a todos os seus aliados, tá vendo? Então, aliados que receberem esse efeito não podem se beneficiar dele novamente por 120 segundos. Então, tem um cooldown aí de 120 segundos. E aqui, por último, não menos importante, mochila da iniciativa futura. Está com tier de habilidade, habilidade de conserto e modificador aceleração de habilidade, que tem um talento suporte de combate estratégico. Aumenta o conserto por proximidade de controle terrestre de 60% para 120%. Esse controle terrestre é esse aqui, tá? Então, vai aumentar de 60% para 120% o conserto. E todos os aliados num raio de 5 metros. É muita, é muito rio, é muito conserto aí, pessoal, tá bom? E, pessoal, vou mostrar aqui os atributos para vocês. Segue aqui, ó, vou passar rapidinho. Tá? Acho que eu falei tudo sobre a build, né? Se vocês tiverem alguma dúvida aí. Ah, pessoal, a mochila dropa apenas na raid, na nova raid, tá bom? A luva dropa em qualquer lugar aí que seja dropando luva, não tem problema nenhum. Mas aqui, ó, a mochila só na raid nova. Se vocês não quiserem utilizar aqui esse Determinação Empática, quiserem usar o colete da Iniciativa Futura, também pode, tá? Em vez de você estar utilizando o coldrezinho, coloca uma peça da Alps aqui, ou na joelheira, ou no coldre. Tá bom, família? Então é isso aí, pessoal, espero que essa build tenha ajudado você. Espero que vocês gostem dessa build para você fazer suas raidzinhas insanas, guys, insanas. Recomendo muito essa build, tá? O seu grupo vai ajudar, vai gostar bastante e você vai ajudar todo o grupo. Família, então fico por aqui. Um forte abraço do Diocra e a gente se vê aí no próximo vídeo. Fiquem com Deus e tamo junto, família. Valeu!